Fala Space Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje gravando um vídeo sobre o Star Atlas para mostrar para você o novo game de browser, de navegador de internet que eles fizeram que estará conectado com o game que eles estão desenvolvendo na Unreal Engine 5. Para quem estava se perguntando por que eu deixei de postar vídeos nos últimos dias, basicamente é porque eu estava internado nisso daqui, eu estava internado no Star Atlas na versão de navegador deste game, não nessa versão aqui que está bem mais bacana, está em 3D e está bem legal, então só para vocês terem ideia, eu vou entrar aqui numa estrela, olha aqui, dá para girar, dá para fazer tudo, dá para dar uma olhada aqui de perto, olha como que está bacana isso daqui, está rodando no meu navegador de internet. Então eu estava jogando uma versão mais simples desse jogo aqui, basicamente porque, enfim, está dando muito bom, tá? Nesse tempo que eu fiquei jogando, todo o meu tempo livre focando nisso, eu fiz aproximadamente 10k, 2 mil dólares. E, Brum, é garantido que eu vou começar a jogar e vou fazer isso? Não, não é garantido, tá? E tenha em mente, o mais saudável é, jogue o Star Atlas como... Se você está curtindo o desenvolvimento, se você está curtindo o jogo, se você curte as naves, se você curte a economia que está rodando ali por trás do jogo e tal, e aí como consequência, você acaba tendo resultados como esse, tá? Que é basicamente o que eu estou fazendo. Já falei em vídeos anteriores que eu não trato Star Atlas totalmente como investimento. Eu trato... a minha divisão é 20%, eu vejo ali um pezinho como investimento, mas, assim, se rolar, rolou, sem ficar esperando muita coisa disso, 80% como player, tá? Simplesmente porque eu gosto pra caramba do time de desenvolvimento, eu gosto pra caramba das naves que eles fazem. Para vocês terem ideia, uns dias atrás eu entrei lá na Foundation Room, que é uma sala que algumas pessoas que estão desde o início do projeto e tal têm acesso, e tem outras regras pra quem quer entrar agora na Foundation Room, mas eu não sei quais são, tá? Eu entrei lá e lá a gente consegue conversar com os desenvolvedores. Eu comecei a dar dicas, dar dicas não, dar sugestões pra mudanças, algumas mudanças de umas naves que eu estava vendo dentro da Unreal Engine 5, porque eu falei, pô, não tá ficando legal isso daqui. Que é essa nave aqui, a Carco Hero, uma das naves que eu tenho, dentro do jogo dá pra ver que aqui atrás eles estão fazendo um local, tem um banheiro de um lado, e aqui do outro lado tem tipo uma peça gigante da nave, algo relacionado ao power plant, ao motor, etc. Eu falei, pô, ia ser mais bacana se a gente tivesse aqui uma salinha do capitão, né? Que é um local ali, uma caminha, uma mesinha, é um PCzinho pro capitão. E curtiram a ideia, e talvez vão fazer. Vamos ver como que vai ficar aqui. Se tiver uma salinha do capitão aqui, desse lado aqui da nave, agradeço a mim, foi ideia minha que eu sugeri. E o responsável, o cara que dá a palavra final sobre o design das naves, ele curte a ideia e vai considerar fazer essa mudança, né? Porque a nave ainda não tá pronta, então ainda dá tempo de mudar. Esse tipo de interação que a gente tem com os desenvolvedores do Staratas, eu não vi em nenhum outro jogo. Pelo contrário, Elite Dangerous, por exemplo, a gente pede uma coisa e eles fazem completamente o inverso, né? Do que a gente quer e o jogo tá do jeito que tá, mas isso não é assunto pra esse vídeo. Voltando aqui pro Sage, quem quiser jogar isso daqui também, eu vou fazer um guia, tá? Eu vou fazer não, eu já fiz um guia, vou deixar aqui em cima nos cards, não está neste canal, está no canal Space Gamer Staratlas, onde eu só posto vídeos sobre o Staratlas. Então, se você quer acompanhar tudo sobre o Staratlas, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo e assina esse canal, tá? O Space Gamer Staratlas, beleza? Mas pra quem tá com muita pressa, me passa logo o site do jogo, eu vou deixar o link do site do jogo aí embaixo também. Mas é bem complicadinho pra entrar, então eu recomendo você dar uma olhada lá no guia antes de entrar, e lembrando que jogos da Web3, jogos que envolvem, enfim, esse tipo de mecânica, mercado aberto, etc., eles costumam ter muitos golpes. Então, toma cuidado pra não cair em site falso, não se conectar em site falso, etc., que você pode ser aí, cair, né, num golpe e tal. Toma muito cuidado com isso. Eu recomendo que você utilize os links que eu deixo aí embaixo, ao invés de procurar no Google e tal, e acabar caindo num site falso, tá bom? E, assim, ainda tá bem simples. Ainda não tá uma coisa, assim, muito complexa, o que a gente pode fazer, que basicamente é, você pode criar frotas, então cada navezinha dessa daqui é uma frota, não é uma nave, tá? Tem mais de uma nave aqui dentro. Dá até pra gente dar uma olhada aqui no Manage Fleet. Detalhes. E aqui são as naves que tem nessa frota aqui. Então eu tenho... Essa aqui, que é a nave maior que tá aqui dentro, é a que aparece. Eu não sei se a gente poderia falar que é a maior que aparece. É a mais cara. A nave mais cara é a que tá aparecendo aqui. E aqui a gente tem essas outras naves nessa frota. Então tem quatro frotas aqui diferentes. Nós temos aqui também uns planetinhas, que ainda não dá pra gente interagir com eles, tá? Tá aqui, mas ainda não tem interação. O que dá pra interagir são com as starbases, com as estações espaciais. Então eu posso clicar na minha frota e posso docar aqui. Ou posso clicar na minha frota e posso minerar. Não tem nenhuma frota minha aqui com comida. Você precisa de comida na nave pra conseguir minerar. Mas tem uma animaçãozinha bem legal da mineração. Eu vou postar aí pra vocês verem. Considerando que é um jogo que tá rodando no navegador de internet, eu acho que tá muito bacana isso daí, né? E tá rodando liso, tá? Sem travar nem nada. Só às vezes pra você fazer uma ação ou outra, você vai ver que vai demorar um pouco. Mas não é porque o jogo é pesado. É porque demora pra blockchain responder um pouco. Não é totalmente imediato as ações que você faz interagindo com o blockchain. Não tem muitos sistemas, igual, por exemplo, se você joga No Man's Sky, ou se você joga Elite Dangerous, você vai ver que não tem, assim, zilhões de sistemas. Porque a intenção deles é uma pegada mais parecida com Star Citizen. Eles querem fazer menos sistemas, porém mais detalhados. Principalmente, né, quando é lá na Unreal Engine 5 e tal, pra gente poder pousar no planeta, interagir com as coisas, fazer algo mais fiel, mais elaborado. Então, assim, já adianto que esse tipo, né, de interação, da gente pousar no planeta e interagir com as coisas nele, vai demorar. Estilo Star Citizen e tal, vai demorar. Porém, o jogo aqui, esse jogo de browser, esse jogo aqui, que tá rodando no navegador de internet, ele vai avançar muito mais rápido, justamente por ser mais simples. E tudo, tudo que você fizer aqui, tudo que você craftar aqui, tudo que você minerar aqui, você vai ter isso disponível lá no game, na Unreal Engine 5, também, tá? Vai ser tudo interligado. Por isso que eu tô aproveitando enquanto eu posso. E por enquanto, tá muito fácil farmar, tá muito fácil minerar, tá muito fácil craftar. Então, você vem aqui na estação da sua facção, no caso, essa conta minha está nos Ustur, eu posso vir aqui na estação Ustur, e tem aqui crafting, eu posso craftar naves, eu posso craftar combustível, eu posso craftar comida, munição, e outros tipos de componentes que, no momento, são necessários para você criar naves. Mas depois, a gente vai poder criar outras coisas também. Eu já craftei várias motinhas, eu já craftei vários desse daqui, dessa MaxHog, eu já craftei uma Mamba X, que é essa nave aqui, que é inclusive a Mamba que tá ali na minha frota maior, porque tô aproveitando enquanto tá fácil, e é por isso que eu acabei dando uma sumida pra focar nisso daqui. Quando eles adicionarem um combate, as coisas vão começar a ficar mais quentes, porque a gente tem aqui a zona de médio risco, a zona de baixo risco e a zona de alto risco, que é essa zona aqui no meio. Essa zona aqui no meio é onde tá dando a maior recompensa pra gente. E como não tem combate ainda, é só você vir aqui e pegar as coisas, e depois você pode vender, craftar, etc., fazer o que você quiser com essas coisas. então aproveitem, aproveitem enquanto você pode vir aqui numa boa e você não perde sua nave. Eles disseram que no futuro você pode perder a sua nave completamente se ela for destruída aqui na zona de alto risco. Na zona de médio risco, se você perder, parece que vai ter um tempo, você vai ter que esperar pra conseguir chamar de volta a sua nave, pra conseguir respawnar ela. E aqui na zona de baixo risco, que é essa zona que não tem um M aqui, é M de médio risk zone. Onde não tem esse M aqui, seria a zona mais segura, onde você pode ficar à vontade, só que, obviamente, as recompensas aqui são extremamente reduzidas. Um scan aqui, por exemplo, vai ter uma chance de 0,01, 0,002, de você conseguir escanear algo relevante, enquanto aqui no meio é uma chance de 30%, 40%, 50%, às vezes até 70%, uma chance quase certa de vir algo bom pra você, tá? Então, vamos aproveitar enquanto tá fácil. E pra quem tá com dificuldade, eu criei um grupo no Discord, tá? Pra galera que está jogando Star Atlas, vou deixar aí embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Que é o Space Gamer Club. E só pra finalizar, tem algo legal aqui pra mostrar também, que é a facção, a facção não, a Central Space Station, que é a CSS, dos MUD, ou humanos, né? Ao menos uma facção dos humanos, essa daqui é a Central Space Station deles, não, eu não quero entrar nela, eu quero visualizar ela, que é como se fosse um pedaço da Terra, e por que que eu quero mostrar isso daqui? Porque lá no Showroom, que é aquele espaço onde a gente consegue ver as naves, onde tem a pista de corrida, etc, que eu já fiz vídeo sobre ele, mostrando ele aqui, o Showroom, ele tá aqui na pontinha, ó, ele é uma coisinha aqui na pontinha, um espacinho de nada aqui. Então imagina quando tudo isso daqui estiver lá no, na Unreal Engine 5, vai demorar pra caramba pra isso acontecer, mas um dia nós teremos todo esse mapa aqui lá pra brincar, pra explorar, etc, inclusive eu tenho um, eu já garanti a minha casinha aqui, estou esperando ansioso o momento da gente poder interagir com ela. Assim como tem lá a dos Os Tours, né, que eu já mostrei, e tem aqui do Zone também. Essa daqui seria a Central Space Station do Zone, que é um consórcio, uma aliança entre raças alienígenas, que já dá pra gente dar uma olhada, né. Tem, se eu não me engano, tem um vídeo onde eu mostro isso daqui, o que já tem pronto, é algo bem, bem early as sexas, bem inacabado, mas enfim, tá sendo desenvolvido. Bom, e é isso, esse foi o Sage, o game de browser, o game de navegador de internet do Star Atlas. que estará completamente conectado ao game que eles estão desenvolvendo na Unreal Engine 5, que eu achei bem legal. Apesar que tá muito bugado, tá, no guia vocês vão ver que eu tô lidando ali com vários bugs, só que eu estou jogando a primeira versão. A primeira versão do Labs, que é uma versão mais simples ainda, ela também começou com esses bugzinhos e rapidamente eles corrigiram, eles devem fazer a mesma coisa com essa versão 3D também. Eu tô bastante empolgado, tô focado, tô jogando, como eu disse, aproveitando, porque por enquanto tá bem fácil farmar, tá bem fácil você conseguir naves novas farmando, aumentar a sua frota, etc. E em breve, essas coisas vão começar a ser mais difíceis devido a combate, devido a tempo que você vai esperar para respawnar se for destruída na zona de médio risco e o perigo da zona de alto risco onde terão as melhores recompensas, só que você pode perder a sua nave, você pode perder a sua frota, o que, enfim, é bem complicado, né? Pra entrar nessa zona aí vai ter que ter culhão. Se você curtiu esse vídeo não esquece de clicar em gostei embaixo e se inscrever se ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho